Fala pessoal, beleza? Hub na área, trazendo pra vocês mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai pegar uma regravação da turma de TI, tá? Do nosso outro canal, e vamos trazer pra vocês um pouquinho de Hyper-V. Eu vou mostrar pra vocês como instala o Hyper-V, eu também vou fazer um apanhado, é um vídeo longo, tá? Eu vou condensar dois vídeos em um só, onde eu vou trazer pra vocês o vídeo de 7 minutos, onde eu ensino a resolver problemas do Hyper-V, e o vídeo de 15 minutos, onde eu ensino do começo a configurar e instalar uma máquina do Hyper-V. Eu tenho que agregar valor ao vídeo, que é um vídeo do outro canal, eu quero trazer mais Hyper-V aqui pro Hub, tá? E ressuscitar a Hyper-V lá na turma de TI, mas pra isso a gente também tem que trabalhar e vocês tem que ajudar. Então galera, eu vou fazer um condensamento de dois vídeos, tá? E eu espero que vocês gostem e bora lá. Neste vídeo eu vou falar pra vocês sobre o Hyper-V, e vai ser a nossa segunda aula de Hyper-V. A primeira tá aqui no canal, onde eu ensino vocês a habilitar tanto a virtualização na placa-mãe, quanto ele no Windows, e quando ele instalou, deu erro, e eu ensino a resolver o erro, que é aprender a dar um pulinho lá, tá bem legal. Nesse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a criar a primeira máquina virtual, e vou dar um aceite sobre placa de rede, fazendo um comparativo com o Microsoft Virtual PC. que era a versão antiga. Se você quiser acompanhar tudo isso, cola com a gente e bora lá. Pessoal, simplesmente aqui você escreve Hyper-V, ele vai abrir o gerenciador do Hyper-V, o meu já estava aberto, ficou com duas telinhas, vou fechar uma aqui, beleza. Gerenciador do Hyper-V. No gerenciador do Hyper-V, nós temos algumas opções, tá? E aqui, você tem uma opção chamada gerenciador de comutador virtual, que é a placa de rede, né? Não sei por que ele dá esse nome aqui. Aí aqui, ó, novo comutador de rede virtual. Gente, aqui nós temos três opções para você criar seu comutador virtual. O externo, que as máquinas virtuais têm acesso entre si, e a placa de rede externa para acessar a internet, acessar outros computadores na rede. O interno, que as placas têm acesso, que as máquinas virtuais têm acesso entre si e ao computador, e o particular, que as máquinas virtuais só têm acesso entre si. Pessoal, primeira dica de vídeo. Quando eu, vou contar uma historinha rápida, fiz um curso de Windows Server 2008, e o professor usou o ambiente de máquinas virtuais, o Microsoft Virtual PC, ele tinha acesso entre as máquinas virtuais, e acesso ao computador físico, e também acesso à internet. Quando eu criei esse ambiente virtual, só que assim, era Windows Server 2008, com o Microsoft Virtual PC instalado, e com máquinas instaladas Windows XP e Windows Server 2008. Quando eu instalei o Microsoft Virtual PC no meu computador, que era o Windows 7, e o Windows XP e o Windows 7, as máquinas virtuais não tinham acesso à máquina física, ou se não me engano, tinham acesso à máquina física, mas não tinham acesso à rede, e eu não conseguia acessar do meu notebook, que era onde estava o outro computador de teste. Então, por que que acontece? Quando você instalava o Microsoft Virtual PC no Windows Server, você tinha acesso externo. Quando você instalava em outras versões do Windows, você só tinha acesso interno. Isso, se não era só o particular, mas me corrijam nos comentários, acho que era só acesso interno. Eu recomendo, pelo menos eu vou criar em uma das máquinas, ambos os acessos, tá? O externo e o interno, ou o externo e o particular. Então, eu vou escolher externo e vou aqui colocar criar comutador virtual. Eu vou escolher externo, criar comutador virtual. Ótimo. Aí, que nome eu vou dar? Aí, assim, eu vou colocar rede, underline virtual machine. Adotem sempre esse nome para as suas máquinas virtuais, tá? VM. É padrão, tá? Em todo canal que você vê disso, geralmente eles adotam esse. Rede VM, cabeada externa, para saber do que se trata. E aí, aqui eu vou usar, eu vou usar, deixa eu ver aqui rapidinho como que está a minha rede. Isso aqui a gente mostra na hora, galera. Aqui não tem mistério, não. Abre configurações de rede internet. Alterar opções do adaptador. É assim que se aprende aqui. Ah, tá. Ela está habilitada, só está desconectada. Beleza. Perfeito. Vamos voltar para o Hyper-V. É, só que aqui ele me dá... Ah, tá. Windows Ethernet Connection. Aqui ele dá esse nome completo. Eu vou escolher uma para o Ethernet, cabeada, e uma para o meu Wi-Fi, que hoje em dia eu uso Wi-Fi, tá, galera? Vai ser a minha rede externa. Rede VM, cabeada externa. Vou dar um OK. Vou dar um Aplicar. E ele vai criando as virtuais, tá? Novo comutador de rede, também criar comutador virtual. Wi-Fi. E eu vou escolher a minha wireless. Ó, ele dá um aqui, ó. Alternações pendentes podem interromper conectividade. Talvez este computador perca a conexão de rede durante a aplicação das alterações. Isso pode alterar as operações de rede em andamento. Essas alterações também podem substituir algumas alterações estáticas. Se isso ocorrer, aplique novamente e tal, tal, tal. Beleza, pode dar sim. Ótimo. Eu quero aproveitar também e já criar mais uma rede interna. Eu quero aproveitar também e já criar mais uma rede interna. Só que aí eu vou criar uma particular, tá? Vou criar logo uma particular e aí depois eu coloco essa particular para as outras máquinas virtuais. Beleza, particular. Aí eu vou criar aqui o mesmo nome. Rede, underline, vm, underline, particular. Que a gente já sabe do que se trata por estar usando Hyper-V. Beleza? Beleza. Pessoal, primeira parte do Hyper, criadas as nossas redes, para que as nossas máquinas virtuais possam ter acesso a essas redes. Beleza? Vocês têm que ter elas criadas. Só isso aqui já podia ser um vídeo, mas vamos lá. Agora, novo, eu posso vir em criação rápida, novo, máquina virtual. E aí ele começa o assistente de máquina virtual, tá? Avançar. Nova máquina virtual, eu vou colocar vm, underline, windows server 2008, que é o que eu tenho, senha e tudo mais. E aqui, ó, alternar, alterar, aonde vai ser armazenada a máquina virtual. Eu recomendo fortemente que ela seja criada em um outro ambiente, tá? Eu recomendo fortemente que ela seja criada em um outro ambiente. Eu acho que eu tinha aqui uma pasta máquinas virtuais. Tinha, ó. Eu vou criar aqui uma nova pasta chamada hypervvm, hyperv, underline, vm, underline, wserver2008. E todas eu vou colocar com o nome de hypervv. Tá? Avança. Gente, aqui tem a questão de geração 1 para máquinas mais antigas, que não usam F, que pode ser tanto de 32, 64 bits. E aqui, se você ter compatibilidade com versões antigas do hyperv, e a geração 2 para máquinas mais novas. Se você for instalar, tipo, um Windows 10, tá? Kit força o F, essas coisas. Como o Windows Server 2008 não entra nessa, eu vou colocar aqui geração 1 mesmo. Avança. Aqui eu vou usar 2GB, tá? Meu computador hoje está com, graças a Deus, 16. Vou usar 2GB. Avança. Aqui, na verdade, você também tem que se ligar a memória dinâmica. Eu vou deixar ela estática. Ou seja, quando eu iniciar a máquina, ela já vai trabalhar com 2GB. E não ficar aumentando automaticamente. Ótimo. Conexão de rede. Você tem aqui as opções. Eu vou usar primeiro a minha cabeada externa. Mas isso depois você vai poder alterar. Avança. Aí, aqui o nome, aonde está salvando. O tamanho do seu disco rígido, tá bom? Vai salvar o disco rígido, né? O disco rígido virtual. O VHDX. Na mesma pasta do Hyper-V. Como ali é meu backup, digamos assim. Porque eu uso um SSD para o Windows. E um HDD de 1Tera. Que logo eu vou ter que aumentar para 2. Para os dados, tá? E aí, aqui, eu vou colocar onde eu quero. Vai ficar na pasta do Hyper-V no meu HDD. Avanço. Beleza? Aí, aqui, já pergunta se você quer instalar o sistema operacional agora. Ou já colocar isso e fazer mais tarde. Eu vou fazer mais tarde. Dar o resumo das opções e vou concluir. Pessoal, se funga, funga, é a Renit que está atacando o pai aqui direto. Beleza? Galera, aqui, nossa virtual machine está desligada. A gente vai vir aqui nela e vamos apertar. Conectar. Ele vai abrir a nossa virtual machine e vamos iniciar. Como ela não tem um sistema operacional instalado, ela vai ficar aqui. Opa, erro de autenticação. Dispositivo conectado ao sistema não está autenticado. Tudo bem, sem problema. Aí, aqui, ele abriu. Ele vai querer fazer o boot. Não tem nada instalado, tá? Não tem nada instalado. Aí, eu vou fazer o seguinte. Vamos ver aqui em BIOS. Ele está iniciando pelo CD, né? Ele está iniciando pelo CD. Eu vou tentar colocar o CD ali. E não aqui direto pelas configurações. Só para fazer um resumo para vocês, pessoal. Essas são as configurações que você pode alterar da sua máquina. É como se você controlasse os hardwares, entre aspas. Aqui está no seu computador virtual, tá bom? Aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar essa tela aqui. Eu já tenho minha unidade de DVD. Eu não vou colocar isso aqui direto. Vamos apontar aqui em mídia. Beleza. Unidade de DVD, inserir disco. Ótimo. Ele já está instalado. Eu vou colocar aqui. Unidade de DVD, inserir disco. E vou procurar aonde está a ISO que eu quero instalar. Cadê, cadê, cadê? Máquinas virtuais. Não, eu vou voltar. Imagens ISO. Eu tenho algumas aqui. Só que eu quero... Essas aqui são as de Windows 7. Windows 8.1. Eu acho que eu tenho mais alguma coisa aqui. Aqui, Windows 7.2008.R2. Pessoal, eu selecionei, tá? A minha imagem ISO de Windows 7.2008 estava com um ponto IMG. Ele não reconheceu. Eu coloquei como ponto ISO. Vamos dar um Ctrl Alt aqui e ver se ele vai ler a imagem. Vocês viram que eu coloquei ela na mídia, na unidade de DVD. Perfeito, tá lendo. Agora, ele vai começar os processos de instalação da máquina virtual. Galera, só para dar um macete para vocês. Eu não sei por que a minha imagem do Windows 7.2008.R2, ela estava como IMG. Aí, eu só dei um F2, mudei para ponto ISO e foi. Mas, eu tinha certeza, porque a minha outra, que é da mesma época de Windows Server, que não é o R2, que está em inglês, ela também era ISO. Aí, foi. Pessoal, a partir daqui são as instalações básicas. Eu vou pausar o vídeo, depois eu mostro a máquina instalada e rodando o Windows Server. E esse é o nosso segundo vídeo de máquinas virtuais e virtualização pelo Hyper-V. Galera, eu trabalhei muito com o Microsoft Virtual PC no passado, para ambientes de estudo. Mas, infelizmente, eu sentia muita falta da máquina virtual externa no Windows. Agora, com a versão Windows 2010 Professional, a gente tem um Hyper-V para criar ambientes de estudo, retomar muito estudo. Eu quero ver se eu pego o Windows 2012 licenciado, licença para estudante e ver o que eu consigo. Espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Galera, vamos dar aquela força, virtualização, como sempre aqui no canal, a gente, além disso, grava o vídeo sem roteiro. Mostra para vocês um errinho aqui e ali, como corrigir. E é isso aí, valeu e até a próxima. Pessoal, e aqui está o Windows Server 2008 instaladinho. Depois ele vai pedir senha, essas coisas todas. Está com fundo azul. Legal que ele fica com aquele fundinho mais prateadinho. Entrou aqui, eu queria não entrar. Quando ele fica com aquele fundo mais cinza, mais prateado. Mas aí está, mais uma máquina virtual instalada, terminada. E dessa vez aí, mais completa do que o habitual, tá? Bem legalzinha. Bem completa. Deixa eu ver aqui, os dispositivos de rede. E aqui é a minha plaquinha de rede, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima! Tchau, tchau, tchau!